Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, se não o Pai, e ninguém conhece o Pai, se não o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30, traz um trecho poderoso em que Jesus faz uma oração e oferece um convite especial. Nesses versículos, Jesus expressa gratidão a Deus por revelar seus mistérios aos pequeninos e por sua autoridade sobre todas as coisas. Em seguida, ele faz um convite a todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras de Jesus são uma expressão de compaixão e oferta de descanso para aqueles que estão sofrendo e carregando fardos pesados. Ele reconhece a realidade das dificuldades e desafios da vida e convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados a encontrarem alívio e descanso nele. Jesus continua dizendo, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui, Jesus nos convida a seguir seu exemplo, a aprender dele e a assumir seu jugo. Isso não significa adicionar mais peso às nossas vidas, mas encontrar um caminho de aprendizado, humildade e confiança nele. Ele nos assegura que seu jugo é suave e seu fardo é leve, em comparação com os fardos pesados e exigências opressivas impostas pelo mundo. Ao unirmo-nos a Jesus, encontramos descanso verdadeiro e uma vida plena de significado e propósito. Esses versículos nos convidam a refletir sobre a relação que temos com Jesus. Ele é aquele que nos oferece descanso e alívio em meio às tribulações da vida. Encontrar descanso em Jesus não significa que todas as nossas dificuldades desaparecerão, mas significa que teremos um companheiro fiel e um guia amoroso em nossa jornada. Jesus nos ensina a buscar a humildade e a confiança nele, a aprender dele e a seguir seu exemplo de mansidão e humildade de coração. Ele nos convida a depositar nossas preocupações e fardos sobre ele, confiando em sua graça e poder para nos sustentar. Portanto, que possamos responder ao convite de Jesus, buscando descanso e alívio em sua presença. Que possamos aprender dele, seguir seu exemplo e confiar em sua orientação em todas as áreas de nossa vida. Ao fazer isso, encontraremos verdadeiro descanso para nossas almas e experimentaremos a graça e o amor transformadores de Jesus em nossa jornada.